Me not working hard 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 O carro Esse é o carro O carro Você pode ligar agora Para falar com o Jaeda O código de L33 Telefone da Lois 3202-9100 Ou pelo celular Obviamente né Meu celular 988-70-2409 É isso aí Obrigado você Falou meu bom Bons negócios Tá bom? Você também valeu Então vamos lá Segue com as ofertas Pedras e companhia Tudo em pedras decorativas Para pisos ou paredes Pedras São Tomé Mosaico de pedras portuguesas Pedra ferro Granitos nacionais Importados em mármore Fabricação de pias Lavatórios Bordas e degraus Com serraria própria Temos também Pedras Miracema De diversas cores Pedras e companhia 27 anos Decorando sua casa Com bom gosto E sofisticação Entrega sem custo Para dentro da cidade Pedras e companhia Pedra bruta Que vira arte pura Rua 13 de maio 275 Vila Bretas 3277-9070 Mais ofertas para vocês Eu falo da Honda Motomol E aí Tudo bem com você Edu? Tudo é joia Olha só Que oferta imperdível Para você Lançamento Isso Acaba de chegar Na concessionária Elite 125 Moto 100% automática Para aquelas pessoas Que de altura Que falavam Que não tinha moto Para ela Chegou Acabou Está aqui a moto Elite 125 Automática 2019 Moto de 10.500 reais Que linda ela Exatamente 10.500 reais Iluminação em LED Com maior segurança Isso aí A noite Para andar na motocicleta Espetáculo Depois eu tenho a PCX Que está bonita Como você Foi remodelada Agora painel 100% digital Novo farol Nova suspensão traseira Com mais conforto Moto que custava 14.400 Hoje 13.500 reais 13.500 reais Linda ela Depois eu tenho O que Uma SH Isso SH300 Essa moto Está aí Uma moto Que você pode Ir para a estrada 300 cilindrados Moto que chegou No preço De 23.300 Hoje 21.300 Essa moto Ela é 2018 Olha só que espetáculo Automática também 100% automática Gente e a moto De vocês é claro Vale como troca É só prazer Que a gente avalia A gente faz avaliação Tanto na entrada No financiamento Tem um consórcio Também para a gente Dar oferta ao lance Muito bem Liga agora o código Diário 33 É no 2101-3366 Ou pelo celular No 999-6205-18 Obrigado você Edu Eu que agradeço Bons negócios Tá bom? Obrigado Vamos lá Segue com as ofertas Olá pessoal Estamos de volta Com produtos diferenciados Que estão chegando No tomado acessórios Multimídia Com espelhamento Só 700 reais E já instalado também Gente Não vamos esquecer Que temos o melhor Serviço de rodas Da cidade Desempenho Pintura Diamantação Da sua roda Com profissional Qualificado E ótimo preço Fazemos também Reforma de alto-falante Rádios Multimídia E outros eletrônicos Todo tipo de acessório Você encontra aqui Palhetas Retrovisores Câmeras Faróis de lanternas Rodas Pneus E muito mais Isso aí gente Ficamos na Avenida Brasil Número 4443 Mercado Municipal Na rua Quintino Bocaiuba Número 666 Não esqueçam do site também Que lá vocês vão ter Preços diferenciados Quem acessou já sabe E é isso aí gente Tenham todos Uma ótima semana Esperamos por vocês Fiquem com Deus Mais ofertas para vocês Eu falo do Basílio Automóveis Lúcio Como é que vai? Tudo bom? Grande abraço amigão Vamos lá para as ofertas Olha o primeiro carro Que eu tenho que estar aqui É um Kia E me encantos 2015 Esse carro É um carro automático Quem quiser investir um pouquinho Carro de R$35.900 Muito bem Lá eu tenho uma Duster Exatamente Nós temos também uma Duster 2013 Carro hoje para R$40.900 R$40.900 Golfe Aí sim Um TSI Highline 2015 Esse carro nós pedimos ele Com teto solar R$71.900 R$71.900 Lá eu tenho um Fiat ideia? Sim 2014 Carro hoje Adventure Para R$38.900 R$38.900 Prisma? Isto Nós temos aí um LTZ automático Que é 2016 Carro pouco rodado Carro para R$51.900 R$59.900 E hoje esporadicamente Nós temos uma moto aí Isto Uma XRE É uma moto de 2018 Também pouquíssimo rodado Pedimos ela R$18.300 Ligue agora O código diário é 33 32126800 Ou pelo celular do Lúcio 8811 0015 Obrigado Lúcio Bons negócios para você Um abração Vamos lá Segue com as ofertas Pacífico Motos O centro automotivo da sua moto Uma linha completa em acessórios E peças originais ou paralelas Com o maior estoque da região Pneus Câmeras de ar Kit de transmissão Baterias Capacetes Capas de chuva Jaquetas E muito mais Vendemos no atacado Ou varejo Rua 7 de setembro Perto do Democrata E Rua Benjamin Constant 648 Centro Valadares Telefone 307 272 Esse é o LX Já foi anunciado esse carro Já Mas vamos vender ele hoje 2007 Com direção vida e trava Apenas 17 mil reais 17 mil reais Ali eu tenho um HB20 HB20 Carro top HB20 1.0 2017 Completasso 38.500 38.500 Vamos lá O próximo carro que eu tenho É uma Renegade Jeep Renegade A sensação dos SUVs aí Com garantia de fábrica Com 78.500 2018 Muito bem Agora eu tenho um Kicks Da Nissan Nissan Kicks Esse é top Start-stop Automático 78.900 Esse modelo é um SV 1.8 2018 Muito bem Agora um Corolla 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 XZI 2016 Mais lindo É um carro Para quem gosta de qualidade Entendeu? 76.900 Muito bem Você pode ligar agora Para ter mais informações Código diário 33 999 07 3000 Ou pelo celular 3022 2555 É isso aí Obrigado você Alexandre Agora a grande promoção Vem cá Compre um carro E ganhe um beijinho Do John John Vem cá John John Aparece aqui John 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 Sabe com as ofertas Mais ofertas para vocês Eu estou aqui na Vitria Automóveis Tudo bem com você Diego? Tudo ótimo Kenji Preparar para as ofertas É isso aí Antes de perguntar Primeiro carro Está aí É Línea Capricha Primeira oferta Nós temos esse Línea Ele é um carro 1.8 2014 2014 Completo De 34.900 reais Kenji Olha só É manual né Ele é manual Depois eu tenho o Tiggo Próximo nós temos um Tiggo Que é comprar um SUV Barato 2.0 Completão Com banco de couro E multimídia Qual ano dele? 2012 Nós vamos fazer nesse carro 24.000 reais Kenji 24.000 reais Olha só 5 pneus zero Contando com estéreo Olha só que legal Depois dele Eu tenho um Próximo nós temos um Fit Uno 2013 2013 Economy Nós vamos fazer nesse carro aí Kenji 18.900 reais Lembrando que a tabela FIP dele É 19.900 reais Bom preço Depois eu vou para onde? Corolla? Próximo carro nós temos um Gol Kenji Isso Um Gol 2013 2013 1.6 Completo Geração 5 Nós vamos estar fazendo nesse carro aí Kenji 26.900 reais Agora nós vamos para o Corolla Agora nós vamos para o Corolla Que é bastante procurado também É o XEI 2.0 automático 2013 Completão na cor preta 55.900 reais Kenji Muito bem E preto também tem ali o Prisma Terminado Nós temos um Prisma 2014 1.0 LT Completo também Apenas 34.900 reais Mas você pode fazer a contraproposta aqui para o Diego Né meu? Estamos sempre se preparados para poder estar ouvindo aí Aceitamos carrosado na troca Carta de crédito E por aí vai Uma série de outras coisas Qual é o diário aí? 3 3 É o 3 2 2 1 9 9 0 0 Ou pelo celular 3 3 9 8 8 50 20 25 Muito obrigado você pelas suas informações Obrigado você Sucesso e bons negócios Tá bom? Pra nós Kenji Então vamos lá Segue com as ofertas Final do programa TVK Que teve o oferecimento deles Olha GV Borracha Tudo para a sua indústria Para o seu lar Sua obra Sua posto Ou até mesmo né Para a sua oficina mecânica Correios industriais Automotivas Mangueiras para jardins Sucção E borracha de alta pressão Prensagem de mangueiras hidráulicas Rodas e rodízios Equipamento de segurança EPI E tudo que a sua obra precisa Olha GV Borracha Fica na Afonso Pena Aqui no Mercado Municipal Governador Valais GV Borracha Ofereceu hoje as ofertas Do programa TVK Que a paz Os que estejam com A todos Beijo no coração Ótima noite Até amanhã